Fala gente, eu é o Rã Vlogs aqui na área começando mais um vídeo Estamos na cidade de Euclides da Cunha, na Bahia Já estão chegando ali ó Pois é pessoal, vamos pra vaquejada aqui agora O parque Nossa Senhora Aparecida E aí pessoal, já estivemos lá ontem e eu vou dizer um negócio pra vocês O parque tá bonito viu Estrutura top mesmo Fazia tempo que a gente tinha visto um parque assim numa estrutura bem bacana Topada mesmo de verdade E vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês Tentar gravar um pouquinho aí dos nossos trabalhos É isso aí Valeu chefão Valeu galerinha Pede aí pra galera deixar o like Sigam, deixa a curtida aí no comentário, nos vídeos e tudo mais Valeu, chegando lá nós faz mais vídeo Fui Ó Ele tô tá ali, daí também Do ponto da vaqueira e toda ombro a ombro Já chegamos aqui, Chico do Megaburg Agora é pra montar as estruturas né Pra a gente trabalhar E se der certo ainda é um tempinho pessoal Vou dar um girozinho aí no parque pra mostrar Toda a estrutura do parque pra vocês Beleza, porque daqui a pouco a gente bota pegada lá no final da pista Gravando todos os vaqueiros que vão se apresentar Tá marcado pra nove horas, começar aqui Falta cinco minutos pra nove né Mas é isso aí, vamos cuidar Tá ficando de noite Bom rapaziada Ficou top E aí pessoal, já estamos aqui ó Ó o caminhão do ônibus né, do Rancho dos Pintos Pratigi patrocinando aí a vaqueira da Nossa Senhora Aparecida Pessoal, vou mostrar os banhadores ali Pra vocês verem a qualidade dos banhadores Pra vocês verem o tamanho que ficou isso aqui Aí ó, estandizão Resenha minha aqui Aí rapaziada, estandizão da Pratigi E aqui tá o homem responsável Vou trazer o estande O ônibus tá chegando ali também Daqui a pouco ele chega Aí é o Júnior Sergipano Ele é lojista aqui da região de Euclides Distribuidor aí né, da região Trabalha com a linha da Pratigi É isso aí, vamos mostrar ali aquelas açãozinha bacana ali Ô Júnior, tô filmando aqui você Porque eu tenho um canal no YouTube Aí eu faço esse vlogzão Mostra aí a vaquejada Entendeu? E o homem trouxe aqui algumas mercadorias As mercadorias aí Que mais não diz, irmão, chama o Circa ainda Evolução, uma das rações mais vendidas na Bahia Essa daqui ó, é a Mega Ela é tipo assim um suplemento né Um complemento pra você usar junto com a ração Não é isso aí, Júnior? É um complemento que se usa com a outra ração Usar as duas juntas Essa aí tem 20% de estatetério e 20% de proteína Pessoal, isso aqui é uma... Não pode usar ela sozinha É complemento Senão dá B.O. Pessoal, isso aqui é uma bomba energética Isso aqui, assim quando a gente vende né A gente sempre dá esse dizer pro pessoal Porque tem pessoas que tratam isso aqui como uma ração E botam ele como principal fonte de alimentação De concentrado pro animal E isso não pode porque senão vai dar problema Entendeu? Isso aqui é um complemento pra você usar Junto com a outra fonte de concentrado Pra você complementar a dieta do seu animal E deixar o animal mais disposto aí pras atividades Beleza? O Júniorzão tá aqui ainda Dando um talento aqui no stand Tem muita coisa pra arrumar pessoal Hoje ainda é quarta-feira Daqui a pouco a gente já tá tudo arrumadinho Tamo arrumando as prateleiras As mesas As bebidas É isso aí E a galera da Bahia que quiser comprar Você como é que faz? Só é pra entrar em contato no Instagram CR Sergipano Número 75999972045 E internet também, Youtube Youtube não, é... Instagram Instagram Whatsapp Tudo Pois é, todas essas informações pessoal Vai aparecer aí na sua tela Então você que é da Bahia Aqui da região Próximo a Euclides Quer adquirir ração pra atingir Quer adquirir um M.O. Turbo Bota Tudo o homem tem lá na loja dele Beleza? Então, chega junto Esse aí é o Júnior Olha, é conterrâneo lá de Itabaiana Viu? Sou de Itabaiana Ele é de Itabaiana também Também Veio buscar a vida dele aqui em Euclides da Cunha Na Bahia E tá dando certo, graças a Deus, né? Tá, tudo dando certo, graças a Deus Isso aí Show Tem essa área aqui, viu pessoal Pra vaquerama poder entrar no parque Montando aí Montando aí as estruturas Do... Aqui vai ser tipo uma área de camarote privativa, né? Aqui tá fechada ainda Olha o parque aí, pessoal A entrada, né? A saída dos bovinos Tem telão Ali o balão da Pratigi Tá top, viu pessoal? Pistona Pistona mesmo De verdade Vou mostrar Como prometido Os banhadores, né? Dos cavalos E é isso aí, pessoal Fazer aquele vlog bacana É... Tem muita gente ainda chegando Olha o homem aí Alexandre Pinto Como é que tá? Com fera Rapaz, né? Tudo em ordem, graças a Deus Ali, pessoal Banhadorzão Acho que dá pra dar banho Uns... 20 a 30 cavalos Ao mesmo tempo Tô mostrando aqui Um pouco Banheiro Pessoal, já ouvi falar Que são 12 Chuveiros 12 sanitários Pra a vaquera Poder usufruir aí Nesses próximos dias Ali também Outro banheiro E tá aí, viu? Tem algumas coisas ainda Em obra Em direitando E... Mas tá aí, pessoal Olha Banhadorzão Top aqui, ó Olha o corredor Pra poder Dar banho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ave maria Mais de 10 mangueiras aí, ó Os vaquete tá usufruindo pros bichos Galera chegando aí também Galera chegando Tá pra começar, viu? Tá pra começar, viu, rapaziada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ave do sal A ave do sal A ave do sal A ave do sal A partir de agora Ouça o mais claro Que não temagem Senhores e senhores Senhores Saí o meu dia Lua em chuva No homem Oi Estado da nossa querida Bahia E etiqueta Brasil Mas de mais uma vez Estamos reunidos Com os grandes heróis Os grandes artistas da cena Que estão aqui Em busca da glória Em busca da consagração O credor Pessoal, quem tá no comando aí É o Curral de Verde, viu? Mostrar aqui um pouquinho Da estrutura Pancada Vamos cuidar Começou, viu, pessoal? Começou a festa Já tá a movimentação dos cavalos Vaqueira nós preparando aí A lojinha tá aberta Vem? É, galera Já começamos aqui O nosso trabalho aqui, ó No segmento de vidros Ali tá Adolfo O homem aqui da Bahia Tamo cá, vamo? Tamo por cá Começamos o trabalho aqui Ei, rapaziada Tamo aqui, ó Já a tarde, né? Período da tarde Tamo gravando Já gravamos profissionais Tamo gravando aqui agora A classificação do derby E, pessoal Por que que eu não consigo gravar pra vocês As carreiras, né? Porque eu tô focado aqui na câmera, ó Na câmera profissional Gravando Os vaqueiros se apresentando Porque, assim Se eu deixar de gravar Pra gravar aqui pro canal No YouTube É menos uma venda Que eu posso tá Deixando de fazer Então eu tô focando aqui, ó Meu trabalho com o chefão E alguns trechos A partir do momento Que eu conseguir ficar Um pouquinho mais livre Eu vou gravando pra vocês Beleza? Então é isso aí É... Por um lado Eu não consigo trazer Aqueles vídeos top, né? De derrubada Como eu começava Como eu fazia antigamente Porque, assim A gente revezava muito Eu e o chefão, né? Quando eu tava na... Já trabalhando com ele Que eu fazia conteúdo aqui Pro YouTube Mas Eu tô mais focado aqui, ó No final da pista Gravando Entendeu? E aí fica mais complicado O tempo fica mais limitado Pra eu tá podendo fazer conteúdo É... É... No parque, né? Pelo parque Então eu vou pedir paciência aí E... Na medida do possível A gente vai trazendo os conteúdos Beleza? Deixa eu gravar aqui agora Boa, galera Tá separando o gado aqui Da... O pessoal do aspirante, né? Iniciante aspirante Pra começar As classificações, né? Gadinho top Quando eu peguei pra... Gravar aqui pra vocês Pra mostrar o gado Acabou colocando tudo pra dentro, né? Tá pilotando aí o drone, zão Bora! Traga, traga! Ali é... Ali é... Ali é... Recolha aí, seu maribono Recolha aí, seu maribono Pra vocês verem um negócio Viu como é bonito A natureza Limpo, 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 limpo Olha ela chegando Olha aí Eita porra! Peguei Peguei da pé Tava mostrando aqui Quando vê que não Olha o choque Ximare Olha o barulho agora Rapaz Aqui é o Repórter dos Vaqueiros Satisfação, viu? Essa daí é topada Essa daqui é Pra nós desenvolver melhor Show Como é que faz pra galera Acompanhar seu trabalho Pessoal, segue lá O Repórter do Vaqueiro É uma honra Poder estar com os meninos Aqui da foto Chefão E honra E honra Da foto É Os caras botam Pocando Bota seu cavalo em ordem É isso aí Estamos prontos E seu tipo de material O que, rapaz? Entrevistando a galera Eu trabalho na realidade Meu querido Eu trabalho com entrevista, né? Comecei No Parque Guerra Em 2015 E aí A gente foi trabalho Devagarzinho Devagarzinho A gente tá aí Repórter do Vaqueiro Diz o Chefão Que é pra Galáxia, né? Chefão Oi, Chefão Oi Diz que é pra Galáxia Não é o maior do mundo, não Você é o maior da Via Láctea Via Láctea Isso é história, viu, gente? Toda honra, toda glória Seja dada ao nosso pai lá de cima Que é nosso Deus É isso aí Amém Meu filho, obrigado, viu? Valeu, satisfação Bote lá, bote lá Show